Olá pessoal, bom domingo para todos, vamos lá, pessoal aqui eu tenho o recheio para coxinha tá, recheio para coxinha, aqui eu tenho essa massa pessoal de coxinha que eu mesmo faço tá, olha só a maciez dessa massa, dessa coxinha, tá vendo, olha aqui a maciez dela, e aqui as coxinhas que já tá pronta já, tá, essas coxinhas aqui eu não tô empanando mais, porque eu acho melhor assim, tá vendo, mas olha a qualidade dessa massa pessoal, olha a qualidade dessa massa aqui ó, vocês podem ver ó, eu coloco o dedo, olha, tá vendo, a maciez dela, tá, eu aprendi a fazer essa massa aqui, essa massa aqui pessoal, se você quiser essa receita, comenta, fala nos comentários aí, que eu faço essa receita passo a passo para vocês, beleza, faço de verdade, do começo ao fim, da colocação da água, a coxinha pronta, tá certo, o recheio, a mesma coisa, peito de frango, desfiado, tá, é, eu vou acrescentar também depois, para a semana já, outro recheio, para a coxinha, tá certo, mas se vocês quiserem ó, o que eu faço para vocês essa receita, fala nos comentários aí pessoal, tá, a coxinha aqui fica excelente, ela fica crocrante, beleza, eu vou dar só um pouquinho aqui para vocês que eu uso nessa massa aqui ó, eu uso cibola ralada, ó, e alho ralado, tá, o resto dos ingredientes, se vocês comentarem, eu faço para vocês verem, beleza, então é isso aí ó, um vídeo rápido, tá, aqui das coxinha, e é isso aí, tá, vamos lá pessoal, se inscreve aí, maravilhosa aqui ó, se recheio de coxinha, valeu, tchau tchau pessoal, um abraço aí, fui, bom domingão para todos hein,